Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Green Hell para o canal. E é pessoal, o vídeo de hoje eu quero me mudar lá para o acampamento, tá? Aquele que a gente pegou o mapa. Lá a gente vai estar perto ali mais das coisas, a gente não vai ficar tendo que atravessar aqui de um lado para o outro e tal. O único problema é que do outro lado é mais hostil já, né? Tem as onças ali para aquele lado, mas eu quero estar mudando para lá. Certo, então já estou indo já. Estou com o reloginho ali que eu estou com problema ali com água agora no momento. Só que eu quero estar tentando chegar lá, certo? Quero já tentar chegar logo lá. O problema é que eu tenho que cuidar, ver se a onça não está aqui pela volta aqui por perto. Tá, vamos cuidando. A onça aqui agora para mim se vier, é complicado. Eu acho que eu ouvi o barulho da onça. Eu até corri... Ah! Sério? Se a onça está atrás de mim, já era agora. Pedra... Quando eu queria achar a pedra, não encontrava, certo? Só que eu estou precisando encontrar um coco, tá? Para nós, tá? Esses galhinhos aqui pequenos eu quero. Preciso. Também já... Pegando para levar. Estou de olho para ver se eu vejo a onça por aqui. O bicho lá saiu correndo. Estou à procura de um coco. Opa, um pássaro morto? Já ajuda também. E não tem espaço? Onde que me falta espaço? Aqui, né? Caraca, deixa eu ver aqui uma coisa. Confeccionar. Confeccionar para tentar dar espaço para pegar esse... Moçarinho. Beleza, atadura é o que não faltou ali agora. Agora consigo pegar? Ainda não. Foi aqui que está faltando espaço. Recolher. Essas pedras. Isso aqui é obsidiana, eu acho, né? Folha seca não acumula aqui? Acumula. Por que está espalhado, então? Você acumula ali em cima, né? Facilita a minha vida. Ah, ele precisa de um drink. Olha aqui, ó. Acabei de encontrar. Beleza. A gente já vai beber. A água aqui do coco. Beber. E pegar. Eu quero o cantil. 15 de hidratação. Ah, deu uma melhorada. Nova entrada ali no caderno. Bom, por que que eu boto aqui? O troço vai para... Tacoda. Coco ali, né? Fazer o cantil. Faca de osso. Flecha. Ah, o bicho saiu correndo. Eu ia tentar pegar a lança para... Para jogar nele. Ah, está dura agora. Mas aí não é nosso problema. Aqui tem mais. Aqui, ó. Perdi minha lança. Acabei perdendo. Foi minha lança aí agora nisso. Não adiantou de nada. Beleza. Galho. A fogueira, né, pessoal? Teria que fazer algum local coberto aqui para a gente conseguir fazer a fogueira, para conseguir a água, assar comida e tal. Essas coisas. Então vamos tentar correr para isso. Ah, telhado de palmeira. Porta de madeira. Estrutura. Beleza. Isso aqui, ó. Vamos nessa. Preciso de tronco. Aqui eu sei já que a gente veio aqui. Eu sabia que tinha tronco ali. Você está com sede ainda de novo? Sério? Caraca. Isso me complica. Eu não vou beber água direto ali não, tá? A gente vai ter que correr. A gente está conseguindo. Preciso de mais dois troncos. Vai para o machadinho. Está quase indo já. Não. Não acredito nisso. Beleza. Galho longo eu vou precisar. Põe que eu vou ter que derrubar outra... Árvore ali agora. As palmeiras. Tem nenhum coco aqui por baixo, não? Não, né? Beleza. Beleza. Tem que derrubar outro. Outra árvore dessa aqui. Não quebra o machadinho. Derrubar a árvore primeiro. Troncos. Caiu uns galhos longos aí que a gente precisa também. Beleza. Nossa vida está... No momento está legal ainda. Galho longo. Mais algum galho longo por aqui. Cipó, cipó, né? Mas ali para trás caiu galho longo. Eu queria fazer a fogueira de pedra, né? Mas não vai dar agora ainda não. Tem que fazer a fogueirinha aí se virando. Assar o que der para assar. Tem dois espaços só, né? Coisa que me disseram aí bom para ele estar fazendo sopa de osso. A gente tem que estar vendo depois aí... Opa, tem outro galho longo aqui. Beleza. Estou com sede. É só sede que ele está reclamando aí no momento. Beleza. Agora o telhado. Estrutura criou. Telhado eu vou botar acho que de bananeira, tá? Porque tem algumas folhas já ali no chão. Quantas que a gente precisa? 16. Caraca. Ele não dá nem para o começo. O que tem aqui? Só tem três só. Sim, né? Mas bananeira acho que tem bastante na volta ali agora para a gente estar... Estar pegando. Aqui, ó. Derrubar essas bananeiras. Tá, beleza. Tá, seis só que dá para colocar. Vamos lá. Aí eu estou indo pelo... É... Supondo, né? Que no que eu botar a ferver a água ali, eu vou ter água limpa, certo? A água ali quando a gente ferve ali para fazer a... A sopa e tal. Então, a gente teria água limpa. É nisso aí que eu estou... Estou apostando. Beleza. Quebrou o machado, não tem problema. Beleza. Tem alguma armadilha ali no chão ali. Não sei se vocês viram. Vamos lá, né? Aqui a gente tem onde a gente dormir, mas a gente não tem uma choupana, né? Para salvar o jogo. Além que eu não vi se isso aqui se dá para... Preciso beber. Tá, beleza. Só que só aparece aí para botar a folha. Ainda faltou uma ainda. Beleza. Aqui eu tenho que fazer a fogueira ainda. Tem galho pequeno ali, ó. Tá, beleza, né? Ah, mas a gente consegue salvar aqui, ó. Tá, show então. Agora fazer a fogueira. Tem que fazer essa aqui por enquanto. Por enquanto vamos nessa mesmo. Galho só tem três. Os gravetos, né? Daqui a pouco eu faço outro... Outro machado. Tá aí. Beleza. Beleza. Vamos nessa, rapidinho. Galho eu tenho os nove. Tá, show. Beleza. Vamos lá. Confeccionar. Primeira coisa que eu quero fazer. Coco. Confeccionar. Corda. Não tenho cordas. Ué. Eu tinha. Beleza. Ainda bem que caiu um cipós aqui no chão já. Eu acho que eu só preciso de um, tá? Mas por garantia, já pega dois. Aqui vamos confeccionar. Confeccionar. A gente vai fazer o cantil. Tá, show. Agora aqui vamos ver que a gente vai fazer o fogo logo. Ahn... Usar. Folha seca. Inserir. Beleza. Ali tá protegido da chuva, pelo menos. Tá. Colocar fogo. Aqui agora vou inserir isso aqui. E aqui agora... Deixa eu só vir aqui fazer uma coisa. Coletar. Vou botar a sala e um pedaço aí. A carne, né? Tá, beleza. O cantil. Tem que vir aqui. Recolher. Acho que tá com água. Reservatório de coco vazio. Tá vazio. Água insalubre. Beleza. Agora tem água ali. A carne já assou? Não. Aqui. Não. Sério que eu fiz isso? Sério que eu fiz isso? Usar. Não era inserir, não. Eu tinha que ter derramado a água ali. Aquilo ali a gente pode fazer pra gente apagar, né? Tá, beleza. Vamos lá, novamente. Ó os caramujinhos ali pra gente assar ali, ó. Acabei de ver. O joguinho complexo esse. Beleza. Tá com água ali. Insalubre. Tá. Vamos ver quanto de hidratação vai dar, né? Só que eu tenho que vir aqui agora. Tá. Recolher. Beleza. Tá ali agora. A carne aqui ficou pronta. Comer. Vamos entrar aqui rapidinho, porque eu vou comer isso aqui também, né? Da gordura. A banana da carboidrato. Dá uma olhadinha no relógio. Aí dá hidratação aí agora que tá pegando, né? Bebê. Aí sim, hein? Aí sim, deu hidratação ali agora. Só que muito pouco. Muito pouco mesmo. Não adiantou muito, não. Não adiantou muito beber só aquilo ali. Recolher. Tá show. Não dá pra... Não dá pra colocar mais do que um sim. Beleza. Vamos ali novamente tentar pegar aqui um pouco mais de água. Eu acho que no futuro deve ter uma maneira melhor, né, pessoal? De conseguir água. A não ser dessa maneira. Aqui a gente já consegue beber de novo. Recolher. E inserir ali. Na verdade, eu acho que nem precisaria disso aqui. A gente só tem que ficar indo lá, colocar, tal, beber água. É isso aí. Deixa eu ver a armadilha que tinha ali. É, nossa vida tá bem cheia. Tô com sede ainda? Tô. Pegar a folha seca aqui. Folha seca. Isso aqui, ó. Segurar para armar. Vai que a gente pega alguma coisa aí. A gente aprendeu a já fazer isso aí agora. Isso aí mesmo. Já vi que tem banana aqui para a gente estar pegando mais. A sobrevivência para mim está bem difícil aqui até o momento ainda. Muito difícil mesmo. Beleza. Temos aquela tigela ali para a gente fazer alguma coisa com ela. Vamos lá que eu acho que dá para beber água novamente. Eu preciso de carne. Eu estou precisando. Eu vou consumir mais uma banana dessa. Uma castanhazinha dessa aqui dá gordura, né? Beleza, mas o que eu estou precisando lá é a outra e água, né? Água, água, água. Vou tentar botar aqui os dois aqui novamente. Eu tenho que pegar e fazer mais um cantinho para a gente vir aqui, pegar duas águas, chegar ali e conseguir encher os dois logo de uma vez só. Eu tenho que apertar a X ali, ó. Aprendi que eu tenho que estar apertando o X ali. Recolher. Vem aqui, aperta a X ali. Estou falando X porque eu jogo no Xbox, né, pessoal? No computador aí já não sei aí que botão que tem que estar apertando. Certo? Ali já vamos ter água para beber novamente. Achou. É, ainda não é assim, aquela coisa, né? Ah, como a gente evoluiu, mas está indo. Aqui, caramujo. Ali tem mais. Beleza. A gente tinha que pegar e achar esses ossos ali para a gente fazer essa sopinha aí para ver qual que era. Vou botar esses dois caramujos aqui agora. Deixa eu beber aqui. Inserir. Tem outro lá em cima. Inserir, beleza. Vamos lá dar uma olhadinha naquela. Cadê a nova entrada secadora? Será que caiu alguma coisa naquela armadilha? Então a flor é de uma planta diferente aqui, ó. Secadora de bambu. Acho que dá para botar alguma isca, alguma coisa aqui, provavelmente, né? A carne de tatu estragada. A gente tinha que estar colocando uma isca ali dentro, provavelmente. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo fazer a lança. Pedra eu acho que a gente tem, né? Pedra. Pedra. Beleza. Só tem duas, né? Mas acho que dá para a gente... O que eu fiz ali agora? Eu não sei. Abri o relógio. Confeccionar. A gente tem que fazer a lâmina. Beleza. Agora eu preciso do galho longo, corda. Galho longo tem aqui. Para a gente fazer a lança novamente. Deixa eu só vir aqui agora, rapidinho. Já está cozido aqui, ó. Vamos comer. Só dá três em proteína, só. Muito ruim, né? Ó, subiu quase, quase nada. É uma luta aí agora para conseguir. Tá, eu vou confeccionar aqui. Acorda. E confeccionar. Beleza. Temos uma lança novamente. Temos entrada ali no caderno. Para que servem essas secadoras aí, né, pessoal? Para a gente seca carne, alguma coisa assim? Não sei, né? Estou chutando. Tentei matar ali, ó. O sirizinho, o caranguejo, sei lá. Eu tinha que estar achando uma carcaça de bicho. A gente está conseguindo osso. Olha, vermes, larvas. Ó, larva dá para consumir direto, não dá? Vamos dar aqui um confere. Mas eu acho que sim, né? Sanidade. Menos 5. Dá proteína, mas a sanidade cai. Beleza. A gente perde em sanidade. Proteína a gente conseguiu, né? Mas a sanidade... Dá uma caída. Beleza, aqui mais, ó. Mais caramujo. Ampluário dourado. Acho que tem aqui. Obsidiana. É lá, né? Caraca, o efeito da água ali agora... Olha o que a gente passou embaixo. Se eu visse uma cobra aqui, alguma coisa aqui agora... Eu ia estar tentando matar. Lançar, jogar a lança nela. Na verdade, eu estou atrás de pedra. Para a gente poder fazer ali, ó. Acho que aqui tem pedra, né? Isso. Isso. Coletar. Para a gente poder fazer o machado aí que a gente ficou... Ficou sem. Não dá para ficar sem o machado, né? Não vou ficar me arriscando a andar demais por aqui, não. Bom que a energia da gente está bem cheia. Claro que ainda é uma... A gente tem que estar correndo atrás ainda. Cogumelo desconhecido. Esse eu ainda não comi. Esse cogumelo ali eu ainda não comi ele, então não sei. Lá em cima tem mais pedra ali, ó. Lá em cima tem mais pedra ali, ó. Aqui também, ó. Beleza. Consegui pegar um pouco de... De pedra. Como a gente tem que estar conseguindo fazer a fogueirinha maior. Se a gente conseguir fazer a fogueira maior, para ter mais espaço, a fogueira de pedra, né? Aquela lá, daqui a pouco ela se queima, acaba já. Ó, tinha mais pedra aqui. Até que ataque uma pedra grande dessa. A principiante precisa de umas quatro pedras grandes dessa e as pequenas ainda também. Então vamos levar isso aqui para lá. Não sei se eu vou conseguir fazer hoje, né? Isso aqui. Mas a gente vai conseguir sobreviver mais um dia. Certo? Está ali o acampamento. Será que a gente pegou alguma coisa naquela... Naquela armadilha? Dá uma olhada, né? Dá uma olhada. Eu vou preparar mais água ali agora para nós primeiro. Já, já vou botar ali a... Se tiver ali ele tentar preparar mais água, eu tenho que conseguir mais um coco. Achei que eu tinha visto a onça passando ali na frente agora. Chega, tomei um susto. Inseri as duas? Eu só inseri uma, né? Recolher... Vou ter que botar a arma manualmente lá. E já está anoitecendo. Aqui... E aí pessoal, o que vocês estão achando, né? Tudo a sério? Vocês estão curtindo? Sei que eu estou devagar, né? Estou meio perdido e tudo mais. Mas estou indo, né? Aqui, ó. Fazer essa aguinha aí. Fazer mais uma. Olha ali, ó. Se tiver esse espaço, né? A gente tem os caramujos ali, ó. Para... Para sair, acabei de ter mais um ali, ó. Já apareceu de novo. O caramujo ali na frente. Certo? Certo? Aqui, aqui eu já consigo beber essa água. A hidratação da gente está ali na metade. É uma briga constante aí para... Para sobreviver. Só que o problema é que a gente fica nessa e não consegue estar... Está evoluindo. Ó, aquela lá já está... Está boa. Vamos beber. Vou pegar isso aqui agora. Inserir ali aquele caramujo. Vou pegar aquele outro ali que eu vou beber aquela água. Vamos botar ali para a gente, pelo menos... Acho que talvez ali, quando a gente dormir, acordar não está tão... Tão feio de vida, né? Aqui a gente pega osso, alguma coisa. Não está nada a olhar, né? Vai que... Eu acho que na próxima aí... Próximo vídeo, próximo dia, a gente tentar correr atrás de fazer a fogueira de... De pedra, tá? Acho que é o... Deixa eu só botar fogo aqui rapidinho. A gente tentar fazer a fogueira de pedra... Para a gente poder... Para a gente poder evoluir... E ficar mais rápido aí de estar fazendo as coisas. Banana... Alguma coisa ali... Aranha... Só que agora de dia eu não vou mexer nisso agora, de noite eu não vou mexer nisso. Não vai dar. Vamos só voltar lá comer os caramujos. Um episódio um pouquinho mais curto vai ser... Mas eu acho que eu vou tentar ir passando dia por dia assim, pessoal. A gente sobrevivendo cada dia. Eu acho que é uma boa. Uma boa. O que é que vocês... O que é que vocês acham, né? Sanidade e energia. Bom que sobe a sanidade e energia, né? Beleza. Comer isso aqui. Acho que dá aqui... Antes de eu botar a dormir... O que é que dá para fazer? Acho que deixar isso aqui assim, ó... Os dois cheios, porque a fogueira vai ficar ali acesa. Aí vai acabar, né? Para quando eu acordar de manhã ter aquelas... Águas ali para eu estar bebendo aí no próximo dia. A gente já tem uma aguinha. A gente já não vai começar aquele dia... A gente... Com aquela sede, né? Deve ter as tigelas maiores que dá um gole de água maior, provavelmente. Com certeza. E vai começar a chover aí agora. Ó... Tem água ali pronta, né? Vamos só dar uma olhada aqui no nosso relógio. É, a gente tá... Tá legal. A gente até que a gente tá bem. Tá faltando mais proteína ali agora para nós. Certo? Mas é isso aí, pessoal. Acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva que não está inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooooooouuuu! Tchau! 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 Tchau!